Capão da Canoa é uma cidade litorânea incrível para morar o ano inteiro. Uma cidade que vem investindo muito em infraestrutura. Rica em gastronomia, supermercados de grandes redes, grandes lojas de marcas famosas, sem perder o charmer do artesanato local. Mas Capão vem se destacando em apartamentos muito bem planejados e com um padrão muito superior ao de outras regiões. Inclusive, da capital gaúcha. O que demonstra que as obras aqui erguidas não são só para passar alguns dias na praia, e sim para morar com muita qualidade o ano inteiro. Que tal você vir comigo para conhecer um desses residenciais que a gente não se cansa de dizer, caramba, que obra incrível! Aqui foi construído o Bela Marabá, da Construtora Junis. Muito bem localizado. Literalmente, perto de tudo. Logo na entrada, a gente se depara com esse hall, esse pé direito duplo. É ou não é imponente? Que luxo, hein? De cara, já vamos entrar aqui na área gourmet. E olha quanto espaço e bom gosto. Aqui a construtora já entregou com toda a mobília e perfumaria. Tudo de altíssima qualidade. Demais, né? Vamos dar uma espiadinha aqui na academia, porque cuidar da saúde é sempre importante. Se tem uma coisa que a construtora Junis não economizou, foi em oferecer muita qualidade em tudo, inclusive nos acabamentos, que recebem uma atenção redobrada das nossas equipes. 99% dos revestimentos internos foi usado produto da linha de lançamento da Porto Belo. Olha bem esses detalhes. O revestimento dos elevadores levam os legítimos mármores espanhóis. Aqui, nos andares superiores, seguem as tendências lá do hall de entrada. Nesse residencial, você encontra apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, em estoque e à venda, com o seu corretor de confiança. Vamos conhecer? Deixa eu te mostrar esse detalhe muito importante já na entrada deste apartamento. A porta, que além de ser linda, é de madeira maciça e nobre. Esse que estou te mostrando é um apartamento de 3 dormitórios, sendo uma suíte e de frente para a Lagoa e Serra do Mar. E aí E aí Vamos conhecer agora um apartamento de 2 dormitórios. 2 quartos E agora eu te mostro de 1 dormitório. Mas não se engane, hein? Aqui tem muito espaço. Está tudo pronto para você colocar o seu toque pessoal e curtir os próximos anos da sua vida em um empreendimento na praia, com estilo e muito bom gosto. Procure agora o seu corretor de confiança e venha morar aqui no Bela Marabá Residence, na melhor praia gaúcha, Capão da Canoa. E aí E aí